A porta tá valendo isso Sai, sai, sai Sai, sai, sai É um vídeo desse que tem que fazer que eu tô falando É isso Eu acredito que a vida ela é muito fácil de ser vivida e ser aproveitada e não é porque tô numa posição hoje diferente, muito pelo contrário Antes eu não tinha muito conhecimento, não tinha muito reconhecimento Quando você não tem tanto conhecimento, acho que você dá muito mais valor a a certo tipo de coisa simples, as coisas prazerosas da vida. Quando você vai adquirindo conhecimento, você vai adentrando nisso, vai adentrando nisso e vai esquecendo um pouco de dar valor que realmente tem Organiza Vamos organizar Vamos organizar Vamos organizar Unidas Odin Você vai Tô muito feliz de estar por aqui e poder viver essa experiência novamente com eles. Isso não. Fala pra ela que gosta dela, velho. Não manda recado pelos teus amigos. Mas ela já sabe. Ah, então tá de boa. Vai dar certo, irmão. Você acha que eu vou empreender uma parada? Eu gosto de você. É! Você acha que eu vou fazer isso? Ó, se você quer uma parada, você vai lá e fala pra ela o que você quer. Se não, você vai perder tempo. O resto da vida. Vai, cara. Tem que botar assim, ó. Ó, a careta e fala assim, ó. Ah, eu gosto de você. Tá vendo? Eu sou o Hit, conselheiro amoroso. A Vicky, eu tô tranquilo que ninguém vai deitar nela, entendeu? O Daniel, eu tô mais preocupado. É mais comum um menino gostar de uma menina do que uma menina gostar de um menino. É sim. Não, mas assim, você é muito exigente. A Vicky falou, tem não sei quem. Você falou, é linda, não sei quem. Você falou, mas ela não é boa gente. Tem não sei quem. Ah, mas ela... Pra você é fácil. Não, é fácil pra todo mundo. Não vai sofrer pra mulher não, rapaz. Oxi. É por isso. Onde é que eu tava com 13 anos também? Eu tô foda. Capinando roça. Significa, cara, uma volta no tempo também, né? Porque, tipo assim, eu vivi uma fase muito boa deles, né? Que é a fase, tudo que fazem precisa de você. Perdi esse intermeio da transição de quando eles já vão deixando de precisar de você. E tô na fase que eles não estão nem aí pra você. Tão virando adolescentes e já estão com ideias, já estão com pensamentos diferentes, já estão com opiniões formadas, já estão com uma outra fase de vida, né? E agora eu tenho que me adaptar a eles, né? Como abordar eles. Não tentar recuperar o tempo perdido, porque isso não se recupera. Poder tá aqui, poder ter essa troca com eles vai ser muito desafiador pra mim, vai ser muito prazeroso. Vai tomar banho, vai. Daqui a pouco o papai tem. O papai vai ver uma casa ali, pra gente morar. A casa ideal é que eu possa saber onde tá a minha esposa, saber onde estão os meus filhos quando eles estiverem. Que haja meu espacinho de música, que haja meu espacinho de fazer minha resenha com os meus amigos e com a minha família. Quero alugar calmo, porque eu não quero estar na badalação, numa murinha, porque você acaba se distraindo com isso. E eu sou bastante focado naquilo que eu quero, sou bastante disciplinado naquilo que eu quero. Então, quanto mais em paz eu tiver, quanto mais tranquilo eu tiver, mais chance de me aproximar à história que eu quero contar aqui com a equipe do São Paulo Futebol Clube. O que vai se tocar? É o originário, né? Ela tem os dedão de pianista. Todos os dias você tem que se reinventar, mas em paz você pode se reinventar muito melhor. Então eu busco isso. Ai, tu toca, hein? Dizem que o fênix ressurge da cinza. E eu sempre brinco com a minha galera que eu sou o fênix da poeira, entendeu?